É isso que vocês queriam! Eu e casta de bala! Eu e casta de bala! Esse vídeo foi muito bem preparado, com recortes da imprensa, pra que você mande lá naquele grupo do WhatsApp, que tem aquele petista que fica ainda defendendo o Lula. Da onde você veio? Eu sou bolsonarista, vou continuar sendo bolsonarista. Viva a liberdade! Aê! Vamos eleger agora o Bolsonaro, que não vai dar. Vamos eleger a mulher do Bolsonaro! Fora Lula! Ela vai ganhar! A mulher do Bolsonaro vai ser a primeira! Vai voltar pra cá, bicho! Não quem achar que o Lulinha tá cansado, pergunte pra Janja. Acertado! Lula, que bate o recorde pro morte de dengue. O Brasil mudou! Foi mais pessoas morrendo de dengue no governo do Lula, do que a soma de todos os governos anteriores, dos sete anos anteriores. Brasil bate recorde de feminicídios em 2023, com 1.463 mulheres mortas. Notícia de hoje. Gasolina vai aumentar 7,1% e o gás de cozinha vai aumentar 9,8%. Bom, incêndio na Amazônia brasileira bate em recorde para primeiro semestre em 20 anos. Queimada no Pantanal, maior recorde em junho desde 2005. O cara foi nota 10. Nós tivemos ensinamentos valiosos. Tem um caminho que nos foi ensinado. E a verdade é que nós temos que fazer sacrifícios. Nós temos um grande compromisso. E esse ano é um ano de fazer compromisso. Esse ano é um ano de dar cara a tapa. É um ano de fazer esforço. Porque esse ano a gente começa a construir o que vai ser 26. Nós aprendemos o caminho. A direita está aqui, está unida e tem uma liderança, que é o nosso presidente Bolsonaro. Sem falar nome, mas a imprensa que me critica, aquela grande imprensa. Mais uma vez, estou à disposição de vocês para duas horas ao vivo, ser sabatinado sobre qualquer coisa. Olha só pessoal, lá atrás de mim, está vendo aqui? Acontecendo agora em Brasília, hoje é dia 9 de julho de 2024. Acontecendo aí a quinta edição do ProArmas. A marcha que acontece em Brasília em todos os anos. Nesses últimos cinco anos, no mês de julho, sempre no dia 9. E hoje já estão se preparando ali para poder fazer a marcha. E nós estamos acompanhando aqui para trazer para vocês as informações em primeiro momento. Vocês estão vendo ali a polícia militar fazendo aqui a segurança. E vai descer aqui sentido o Congresso Nacional. Vocês viram aí anteriormente no vídeo. O momento em que Bolsonaro pediu. Ele praticamente intimou a imprensa, a grande imprensa do Brasil. Para poder fazer uma sabatina com ele aí de duas horas de relógio e ao vivo, tá? Ao vivo. Esse momento aconteceu dentro de um dos discursos que ele fez no CEPAC Brasil. Que aconteceu nesse final de semana passado. Lá em Camboriú, dia 6 e 7 de julho. Onde reuniu várias lideranças da direita. Inclusive um presidente da Argentina. Várias lideranças do Brasil, como Nicolas Ferreira, Girão. E não só também lideranças, como influenciadores, né? Vários deputados, vários senadores, pessoas de influência também nas redes sociais. Estiveram lá no CEPAC Brasil. Em 2024, agora no mês de julho. Esse agora, finalzinho de semana. 6 e 7 que passou. E chamou a atenção do mundo, tá? Chamou a atenção do mundo. Inclusive a grande imprensa do Brasil noticiou a presença do Javier Millet no evento. Mas não chamou o evento de extrema direita, né? Principalmente agora que nós estamos no momento em que acabou a questão lá da França. Onde a esquerda conseguiu sobrepolar a direita. De uma forma bem curiosa, né? Porque no primeiro turno já tinha dado uma diferença bem grande, né? Bem gritante. Onde foi até dissolvido o parlamento. E depois, uma coalizão ali de esquerda, centro, aquelas coisas lá. Fizeram com que a esquerda vencesse, né? A França hoje está na mão da esquerda. E o Brasil hoje reúne as lideranças de direita. Tentando manter o país de direita, né? Eu sempre falei e sempre falo. Eu não sou contra as pessoas. Respeito os seus direitos. Só que eu não sou a favor das drogas. Não sou a favor de aborto. Não sou a favor... Olha lá, vai começar a marcha. Não sou a favor dessas coisas. Mas respeito a opinião de cada um. Respeito a opinião de cada um, tá? Lembrando vocês que nós estamos aqui em Brasília. Onde ali vai acontecer a marcha das... A marcha pro arma. Quinta marcha do pro arma. Um evento que acontece todo ano aqui. Essa vez já é a quinta edição. E hoje estão se... Se organizando ali, ó. Veja que a polícia militar já está aqui pra fazer aquele trajeto todinho. Nós vamos acompanhando aqui, trazendo pra vocês as informações em primeiro momento, tá? Brasília tá seca, menino. Olha só como é que tá, ó. Olha só como é que tá. Brasília seca. Seca, seca, seca. Seca. Vocês conseguem ver esses dois? Tá vendo lá, ó? Ó. O passarinho que tem. É uma árvore. Tem um bicão grandão. Dois. Tá vendo? Muito seco, Brasília. Trazendo pra vocês aqui as informações. Como está aí na casa de vocês. Como é que estão as coisas na casa de vocês. Estão conseguindo fazer as compras. Vocês viram o vídeo que eu fiz fazendo compra no mercado, no supermercado? Tá um absurdo o preço dos alimentos. Tá um absurdo o preço das coisas. Sexta básica. E detalhe, vem aumento por aí na gasolina e no gás de cozinha, tá? Cerca de nove, até nove por cento, se eu não me engano. Foi anunciado ontem pela Petrobras. Aumento na gasolina. Sim. E no gás de cozinha, né? Mais duas... Duas coisas aí pra deixar o pai de família, pra deixar o brasileiro aí preocupado. Porque conta muito, viu? Conta muito. Esses aumentos contam muito. Ah! Eu vou colocar aqui pra vocês verem. O vídeo que eu fiz fazendo a compra lá, eu gastei quase novecentos reais, se não me engano. Só com a cesta básica. E assim, não peguei muita coisa não. Mais de dois, três itens não. Foi contadinho assim. O que a minha família precisava. Família de três pessoas. Fora carne, tá? Fora carne. Vou deixar o vídeo pra vocês assistirem aqui, pra vocês verem como é que tá a coisa. Mas é isso aí. Parabéns a todos que participaram lá do CEPAC. Tarsísio. Tarsísio participou do CEPAC. Fez lá uma... Uma grande participação. Nicolas Ferreira. Não vou nem falar pra vocês o que o Nicolas fez, né? O Nicolas fez o Bolsonaro chorar ali com a homenagem que ele fez pro Bolsonaro. Tá? Pessoal, esse é um vídeo diretamente pra você. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Pro Arma tá acontecendo hoje. Ó, 27. Olha, ó. De 2024. Trazendo pra vocês aqui as informações do que tá acontecendo em Brasília. E aonde eu consegui chegar. Deus abençoe. Beijo no coração de cada um de vocês. Comenta aqui da onde você segue o nosso canal. Comenta da onde você fala comigo. Deixe o seu comentário. E fala assim, ó. Eu sou de tal lugar. Sigo o seu canal. E detalhe. Observa se o sininho das notificações está ativado aí no seu celular. Tá? Entra lá no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, observa se o sininho está ativado pra você receber todos os vídeos que a gente postar aqui em tempo real pra você. Beijo, abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.